Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui o que vai acontecer. Hoje a gente vai mostrar o nosso chá de inauguração. Se você não veio, perdeu. Bom, mas aqui você vai poder conferir como foi, quem veio e o que aconteceu, tá? Se você ficou curioso, corre assistir que vai ser bem legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. Se inscreva.